O nosso produto é o porta-marques, certo? A gente responde as perguntas aqui para o produtor, sobre os diferentes, porque cada um, claro, também tem um diferente do outro. A gente tem que usar papelão, escritório, escritório, escola e design. Mas, esse papelão que eu preciso também, eu tenho que ser de... O único que eu quero mesmo nesse quadro é que, a um, embalagem, ou, talvez, não pode ficar adequado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.